O azul. Nossa, mas é tão legal ficar vendo os negócinhos tudo em azul. Ai! Tá quente, velho! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Está começando mais um programa Playlist. Esse programa onde eu apresento o melhor da música católica e cristã para você nessa linda tarde de sexta-feira. Vai ser tarde? Letícia, você posta tarde ou de manhã? Eu posto de manhã, né? Nesta linda manhã. Mas aí não dá pra saber que hora que eles estão vendo, né? Neste lindo dia atemporal que você está vendo, ou noite, tanto faz. Porque você pode estar vendo hoje, você pode estar vendo amanhã, ou você pode estar vendo em 2020. Então vamos lá, vamos para as indicações. Na categoria descoberta, nós temos hoje o cantor Luan Duarte. Ele é de Anápolis, Goiânia. Ele canta já há algum tempo, é muito bom. Vou deixar pra vocês na descrição o link do clipe dele. Aos Teus Pés. Na categoria descoberta, descoberta não, já foi descoberta. Na categoria novidade, nós temos o Padre Gilberto. Um beijo pra você, eu gosto muito dele. Ele lançou uma música chamada A Espera da Promessa. E pra vocês ir lá assistir o lírico e vídeo dele da música A Espera da Promessa. Na categoria internacional, nós temos hoje o rapper Vandal P. É que não tem, deve ser Brandon, mas vai ver ele inverteu o A pro V. Ou então deve ser Vandal mesmo. Sei lá, ele é dos Estados Unidos, é muito legal. Vou deixar aí na descrição o clipe, muito legal também. Que é de uma vahing de patinação, eu não sei. Negocinho de que você anda de patins, muito legal. Chamada Like You. E é isso aí galera, esse foi o programa Playlist de hoje. Espero que você tenha gostado dessas indicações. Vai lá, siga a galera no Instagram. Instagram do Padre Gilberto, eu não escrevi porque é muito grande. Porque é simplesmente Padre Gilberto Carvalho, então não dava no quadrinho. Mas sigam ele lá também, ele é legal. Pode falar com ele, que ele é supimpa demais. É isso aí gente, fica com Deus. Um beijo no seu coração. E é nóis, até a próxima.